E a gente não falou aqui ainda de uma coisa que eu considero assim fundamental, mas fundamental mesmo, que é o seguinte, é a preservação que essa atividade traz, né? Ou seja, por exemplo, lá no Pantanal, a onça que atacava o bezerro, ela era morta. Aí um belo dia alguém falou, escuta, vamos trazer pessoas aqui para observar as onças, para fotografar e tal, não sei mais o que, vai compensar. Aí o que aconteceu? Fizeram isso e essa atividade passou a ser muito mais lucrativa do que aquela pecuária que ocorria ali. Então hoje é natural, não, a gente já tem uma, ó, vai ser tantos bezerros, serão atacados, assim, mas no geral, o nosso lucro com as pessoas que vêm para cá, para observar, para fotografar, para filmar, o lucro que isso nos traz é muito superior. É a transformação do pescador, do cara que usava rede, tarrafa, em pirangueiro. O cara ganha muito mais dinheiro hoje, sendo guia e tal, não sei o que, do que prejudicando a natureza. Então, olha o quanto essa atividade pode ser benéfica. Gente, o turismo de natureza, como um tudo, a gente, a matéria-prima, né, o que a gente precisa, claro, dos turistas, mas antes dos turistas, da floresta em pé, da fauna viva, dos rios limpos, do ambiente preservado, né, não só a natureza verde, a gente fala do meio ambiente e a cidade também, o que melhora para a própria comunidade. Lógico. Porque o turismo é o seguinte, é igual a gente vai fazer uma festa em casa, então quando eu vou receber meus amigos, minha família em casa, é que eu vou arrumar, vou deixar os detalhes organizadinhos, o turismo é isso. Então, o destino turístico, ele trata a preservação como um diâmbito primordial, inclusive da cidade, né, a qualidade de vida para quem mora ali na cidade, naquela região, ela também tem que ser observada. Então, a cidade limpa, né, a cidade organizada, bons hospitais, né, então é como se a gente estivesse tratando mesmo a nossa casa para receber nossos convidados. E isso acontece, né? Sim. Isso acontece, porque determinadas, as pessoas percebem rapidinho, os moradores percebem rapidinho a necessidade de tratar bem o turista, né, de manter a cidade limpa, não sei o que e tal, porque, pô, cara, isso aqui, ó, a gente depende disso. Com certeza, ela melhora a qualidade de vida das pessoas que moram ali naquela região. Nesse caso aí, os órgãos, né, o SEBRAE, prefeituras, secretarias de Estado, tanto estaduais como federais e tal, aquela conscientização que você citou no início, isso é fundamental, né, na preparação dessas pessoas. Juro PEPAS